Gente, aqui no Café Real é assim, tudo fresquinho pra você, com muito sabor e todo dia tem um cardápio diferenciado pra você. Hoje que estamos gravando aqui, por exemplo, olha só quantas delícias te esperam aqui no Café Real. Tudo quentinho, fresquinho pra você, gente. Tem aquele arrozinho integral, também tem arroz branco, arroz temperado e aquela variedade enorme de carne, gente. Frango, pernil assado, panqueca de carne, peixinho grelhado. Olha só que delícia, gente. Bistequinha aí pra você e saladas assim, mandioquinha, couve-flor, variedade enorme. Pra você é Café Real aí, com muita tradição em Piracicá, você pode vir comer aqui, se deliciar aí, tem sushi também, muito mais. Ou você pode pedir na sua casa. Tem marmita, tem inclusive a marmita light pra você pedir aí na sua casa. E depois, gente, se você estiver aqui, já se delicia aí, gente, com essa sobremesa maravilhosa. Olha o endereço 637 da governador Pedro de Toledo, no centro de Piracicaba. Telefone do Delivre é 34322293. É Café Real todo dia. Vem aqui que tem delícias te esperando. Corre pra cá.